E salve Ladino, sejam bem-vindos à Guilda. E a gente tá aqui hoje pra falar das novidades que vão chegar ao World of Warcraft, né? Como a gente sabe, o patch 10.2 acabou de lançar, mas a galera por lá na Blizzard Townfire, eles já divulgaram aí quais serão os próximos passos, né? É isso mesmo, inclusive já foi divulgado uma nota do patch 10.2.5 com novidades bem interessantes que você vai conferir agora nesse vídeo. Então nos foi apresentado o patch Sementes da Renovação, né? Com vários tópicos bem bacanas aqui que a gente tá dando uma explorada. A começar pela dragonaria disponível no mundo todo, né? O céu de Azeroth e a Lain podem ser seus na cela de um dragão. Em Dragonflight Sementes da Renovação, a dragonaria será expandida para todos os continentes do velho mundo onde voar é permitido, Killer. Isso aí, realmente é uma feature que todo mundo tava aguardando. Vai chegar antes do que a gente imaginou, né? Muita gente pensou que chegaria só na próxima expansão e provavelmente vai dar as caras aí bem cedo. Uma notícia não muito animadora, mas é um detalhezinho, né? Que foi divulgado referente a isso. Seria que a velocidade máxima da dragonaria vai ser nerfada pra 80% do que ela é hoje nas áreas do mundo antigo, né? Então, fora das ilhas dracônicas, você vai poder voar ali até 80% da velocidade máxima que você voa lá nas ilhas. Foi dito que essa mudança é pra preservar o senso de imersão do mundo antigo pra não fazer com que as viagens pra você atravessar um continente sejam, tipo, muito rápido e percair o feeling. É uma visão deles. É, sem contar que o que eu acredito que eles estejam fazendo nesse sentido é trazer um pouquinho da velocidade dos dragões aqui, pareadas, né? Com as velocidades das montarias atuais do antigo. Porque em Dragonflight, até onde se entende, né? A dragonaria é um modo de voar muito mais rápido do que qualquer outra montaria que você puxe lá naquele mapa. Isso aí. Inclusive, vai ter a Copa da Terra Além, né? De Terra Além pra você fazer com as montarias, o que é bem bacana. E lembrando que as montarias só poderão ser usadas, né? Aonde é permitido voar hoje em dia, né? Então, aqueles mapas que você não consegue puxar a montaria voadora padrão você também não vai poder usar a dragonaria. Outro assunto aqui, tópico bem interessante, é o arquivo azerotiano. Então, você vai poder estar conhecendo o passado das Ilhas do Dragão em um hall de personagens únicos. Ouvir histórias antigas e testemunhar a iconografia de um tempo perdido. Participe de atividades solos ou em grupo no Descanso do Traidor com evento público semanal, várias oportunidades para explorar e ganhar recompensas com mascotes de batalha, montarias e um conjunto de transnogrificação. Ou seja, a gente vai ter um eventinho bem grande aí. É isso aí. Tem sido aí uma questão recorrente, né? Todo patch, eles têm trazido eventos novos pra gente fazer dentro da expansão. E como temática aí é viagem no tempo no sentido de revisitar, né? Várias partes aí do tempo. A gente vai ter esse evento do arquivo azerotiano que até o momento não teve muitos detalhes divulgados. E aqui é uma coisa que, tipo, cara, fez o meu coração vibrar de emoção, né? A gente vai poder reivindicar Guilnéias novamente, né? No caso aí, pros jogadores da aliança, o rei Grimaine está pronto para retomar o seu reino, mas Guilnéias não está tão vazia assim. Ajude-o a retomar o que ele perdeu e devolver o trono. As mãos Guilnéias. É, então realmente que o Ness reguerá, né? O meme vai ser finalizado, né? E referente a esse tema, a Blizzard tem feito muito mistério, pois o patch 10.2.5, ele já está podendo ser testado, né? No PTR. Porém, exclusivamente, né? Essa parte, essa storyline de reivindicação de Guilnéias não pode ser testada. Eles estão querendo manter um certo segredo. Porém, a gente sabe como são os jogadores do WoW de jogos da Blizzard, né? Algumas coisas já foram determinadas, né? Descobriram alguns corpos de soldados da Cruzada Escarlate, ali nas redondezas, e foi vazado também o nome dos capítulos aí da história, né? Então, ela vai começar ali para Guilnéias, e a gente vai poder falar ali com o Greymane em Stormwind, ou a Calha Menetil, né? Na Floresta de Pinha Prata, para começar essa storyline. E no meio ali dos títulos, a gente pode ver várias menções à Cruzada Escarlate, então provavelmente eles deverão estar ocupando ali, ou algo do tipo. E se tratando de Calha Menetil, muito provável que os jogadores da Horda também poderão fazer esse tier de quests, né? O que é bem interessante, bem legal, já que toda aquela história de rivalidade entre Horda e Aliança meio que já caiu por terra há muito tempo, né, guys? É aí. Outro assunto super interessante, na verdade, assim, talvez a gente não precisasse tanto, mas sabe aquele feeling que, tipo assim, não precisava, mas... não era o que você queria, mas era o que você precisava. É isso que eu quero dizer aqui, velho. As umas morras de seguidor, né? No caso, as funções de tanque e curidano agora podem ser preenchidas por companheiros PNJ em suas aventuras por masmorras. Eles estarão disponíveis em todas as oito masmorras normais de Dragonflight e podem ser ajustados até para quatro jogadores. Esses companheiros permitiram que os jogadores explorem as masmorras de Dragonflight no próprio ritmo e oferecendo, então, aí, a liberdade para experimentar e personalizar o estilo do grupo. É isso aí. É uma feature que ninguém pediu, mas ninguém estava esperando, mas faz sucesso em outros jogos como Final Fantasy XIV, tem também esse modo, no qual você vai poder aproveitar a linea masmorra com NPCs no lugar de players, né? Essa feature já foi testada no PTR. Aqui a gente tem alguns detalhes que eu estou mostrando para vocês. Da HUD, né? Como vocês vão fazer para estar acessando esse modo ali dentro do localizador. E aqui já estava disponível para teste as oito masmorras, né? Como o Haka falou. O interessante aqui é que os seguidores, né? Os NPCs vão ser aqueles da expedição Escama do Dragão, né? E eles são NPCs que originalmente a gente encontra lá no rincão do exílio. Então, a gente vai ter ali inicialmente a Capitã Garrick, né? Um paladino proteção. A Crena, Earth Dog, Daughter, um druida de restauração. A Mary de Huntswell, o Fire Mage e o Austin Hooksworth que é um Beastmaster Hunter, né? Com dois pets ali. O Nyx e o Ash. E aqui está falando que dentro da dungeon você vai ter uma nova habilidade chamada Dungeon Assistance no qual ele vai fazer com que os NPCs para que você comande os NPCs para eles te seguirem ou para eles irem na frente ou coisa do tipo. E foi dito aqui que a IA está bem ali refinada, né? Inclusive eles caçam Time Warp ali heroísmo, eles... Tem até um easter egg aqui que se você morrer dentro da DG eles dão Rage Kit, né? Depois eles respawnam. Então, está parecendo ser um modo bem interessante ali. É, a Blizz voltando às origens lá da zoeira, né? Porque a gente conhece a Blizz que gosta bastante de dar essas referências. Quem jogou ali o Legion e viu a raid do Illidan chorou de rir. É isso aí. E por último, mas não menos importante novas opções de personalização para os personagens. Na verdade, isso aqui não é importante, não. Exvange a criatividade com seus personagens. Trolls. Chegou a hora de ir para o salão e mudar o visual com cinco cores de cabelos novas. Uau! Personalizações únicas para Draeneys. Bruxos, tiranos e demônios clarão e sombrio estão a caminho. E as conquistas de personalização chegarão em breve para os completistas. É, aquela coisa, né? Aquela feature para quem gosta de deixar o personagem o mais fiel possível ali. A lordo mesmo. Isso aí. Então aqui a gente tem um preview dos cinco cabelos, as cinco cores de cabelo aqui em troll feminino e troll masculino, né? Como vocês podem ver. E fora isso, nós tivemos também, né? As novas customizações para esses pets de bruxo, né? Então, o observador, que é aquele pseudo-beholder, né? A gente vai ter uma opção parecida com... A gente tem para o druida Bunkin, né? Lá na... No bar... No qual a gente vai poder customizar algumas coisas ali desses pets de bruxo também, né? Então vocês podem ver aqui em cima, ó. Na interface está mostrando os outros pets, né? Que a gente tem do bruxo. E agora o que está entrando seriam o Observer e... Qual que é o nome do outro? Deixa eu ver... O Tirano Demonico, né? Então aqui vocês vão poder estar personalizando o Tirano Demonico também, mudando a cor dele, esse tipo de coisa. É uma política aí que eles estão trazendo de personalização, né? Para o jogo como um todo. É, eles querem trazer uma sensação ali para aquele personagem ser único, né? Tipo, cada jogador fazer um personagem único não só em aparência, como nas mids, né? Que a gente terá. Que a gente vai ter, né? Sei lá. Durante a próxima expansão aí. Isso. E agora outros assuntos, né? Que tem relação com o pet que foram determinados ou que foram divulgados. A gente teve ali as próximas recompensas do Trading Post, né? Do posto comercial. A gente vai ter essa montaria aqui com o esqueleto daquela Fênix, né? Que anteriormente já teve na loja. Mas com uma skin aqui bem diferenciada como uma Fênix Pandarenica, né? Ou algo do tipo. Vamos ter também diversas roupas, né? Como de praxe. Acessórios para cabeça. As armas aqui estão bem legais também. A gente vai ter capas Over the Shoulder, né? Que era um estilo de capa que não tinha no jogo ainda, né? Inclusive eu já tenho uma. Aí sim. A gente vai ter aqui, ó. A aparência, não. O brinquedo daquele guarda-sol, guarda-chuva, sei lá. Dos pandas, né? Então tem bastante coisa chegando no posto comercial. Foi um grande sistema aí que eles introduziram ao game. Outra questão também que pra finalizar aqui que entra naquela série de coisas que ninguém pediu, mas é muito interessante eles estarem se atentando a isso são que as animações das habilidades que inicialmente eram de algum pacto de Shadowlands e acabaram ficando ali para a árvore base da classe, elas estão tendo seus efeitos visuais alterados para... Como é que eu posso dizer? pra ter ali o seu tema, né? Da classe exatamente e não dos Covenants. Então, um exemplo aqui a gente tem o Convoke que tinha ali os efeitos ali de Ardena, né? Agora atualizado ele vai soltar ali as magias com os efeitos visuais astral, de fogo, que tem a ver com a classe em si e não ao pacto, né? Por exemplo aqui também a Onda Primordial que era uma skill que eu usei bastante lá dos Necrolords. Agora ela vai ter um efeito dos elementos, né? Que ela é uma skill do Xamã faz muito mais sentido. O WoW trazendo várias novidades aí pra gente, né? Pra que a gente possa customizar o nosso personagem ao nosso real prazer. A gente vai ter aí bastante coisa ainda sobre o WoW pra comentar com vocês. Até porque todo dia tá saindo um pouco mais de novidade ali. É isso aí. Qualquer outras novidades relevantes a gente vai estar trazendo pra vocês. É, então é isso, pessoal. Deixe o feedback de vocês que é muito importante. Se inscreva no canal. Se esse vídeo bater sem likes eu vou pintar uma cabida de motor bem diferentinha igual a dos Trolls. E é isso aí. Um abraço. Falou! E é isso aí.